A história de quatro homens e uma mulher que foram presos após uma perseguição policial no bairro de Jaguaribe. Esse grupo que foi preso ontem, ele já vinha sendo monitorado e é suspeito de praticar diversos assaltos ali naquela região. E ontem a casa caiu. Vamos acompanhar a reportagem? Observou o veículo de marca Renault com a placa adulterada, né? Eles usam fitzolante e nesse momento ele resolveu realizar a abordagem. Ao realizar, foi localizado dentro do veículo essas quatro armas e os celulares. E cinco indivíduos como o CBV e uma mulher que foram conduzidas aqui para a central para prestar encalhecimento e possivelmente aí os procedimentos cabem para ser realizados. Um deles é bastante conhecido ali na área do centro pela gente, né? Que tem envolvimento também com trafo de drogas ali na área do centro e homicídios também. Alguns homicídios é atribuído a ele, né? Então, esse a gente tem como um indivíduo de alta periculosidade ali na região. Foi um golpe, um golpe ali naquela região do centro ali, tirando esse indivíduo de circulação. Foi um tempo difícil, né? Ninguém com cara de bandido, mas tudo bandido assaltando, 24 horas roubando, fazendo o que não presta na rua. Graças a Deus ontem caíram, a polícia pegou. 7 e 23. Agora eu vou mudar de assunto e vou trazer...